Você não pode ficar mordendo o bumbum da Mônica, vai ter uma indigestão ou prejudicar o cérebro. Vamos ver. Não, os bifes de carneiro. O papai vai me escalpelar vivo. Ah, que tal salsichas? Elvis. Não mexa nos meus biscoitos, cara. Isso é para sobremesa. Cuidado com os meus dedos, Godzilla. Você está invadindo meu espaço. Oh, Ruby, faz alguma coisa. Vem cá. Você é bonitinha. Claro.